Lá vai a xalana Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo lá na turba do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu A xalana vai sumindo lá na turba do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração A xalana vai sumindo lá na turba do rio Legenda Adriana Zanotto